Mas a gente segue aqui no Cidade Alerta trazendo informações agora direto de Bahia. Porque uma mulher foi presa há poucos, ela é suspeita de matar um homem com um golpe de faca. Agora veja o tamanho da crueldade, presta atenção minha paraíba. A vítima era um homem que teria feito uma doação para ela de 20 reais, ter dado um dinheiro para ela de 20 reais para ela comer. Ela estaria em situação de rua e ele dá uma esmola para ela de 20 reais. Essa mulher faz o que? Mata esse homem a facadas. É isso mesmo que você está escutando e eu vendo aqui no Cidade Alerta. Vou chamar o Jonas Batista que já está aqui ao vivo. Ô Jonas, ela matou o homem a facadas? Esse homem foi fazer o bem a ela? Me explica direito essa situação toda, boa noite. Pois é, deu uma facada no idoso que acabou custando a vida dele, porque ele foi para o trauma e lá morreu, para poder tomar dele 300 reais. Ele estava saindo do banco, ela pediu dinheiro, ele deu 20 reais para ela, porque ele já era conhecido, já tinha dado dinheiro a ela outras vezes, para ela poder comer e fazer alguma coisa, mas ela achou que o dinheiro era pouco. Agora, a prisão dessa mulher, que era procurada desde o mês de abril, porque esse fato aconteceu no mês de abril, é resultado de um trabalho conjunto que está sendo feito aqui na cidade de Bahia, que, aliás, é uma varredura, né? Porque vocês têm visto aí o trabalho da equipe da quarta seccional, junto com o núcleo de homicídios e a quinta DD. Hoje, a equipe estava na rua, quando de repente avistou essa mulher, porque ela já é conhecida, já tem outras passagens por outras agressões. É uma mulher que vive em condição de rua, mas é muito violenta, e por conta disso ela acabou matando esse ancião. Eu estou aqui com o delegado João Paulo Amazonas, Hoje, vocês estavam procurando há muito tempo e acharam a bendita Marta Ferreira. Exatamente, é uma prisão bastante importante aqui para a sociedade, uma resposta para a sociedade Bahia, bem como para a família da vítima. No dia 16 de abril, essa mulher, essa criminosa, abordou o casal aqui no centro de Bahia, solicitando dinheiro para consumir bebida alcoólica e usar drogas. A vítima, de extrema boa vontade, tirou o dinheiro do bolso para dar-lhe 20 reais, mas quando ela percebeu que havia mais dinheiro nas mãos da vítima, ela surrupiou o dinheiro, empurrando a vítima e desferindo-lhe uma facada no peito. Logo depois, ela se evadiu do local, a vítima foi socorrida, mas veio a óbito. As investigações capitaneadas aqui pelo núcleo de homicídios, como você bem frisou, o doutor Diego Garcia, reuniram uma diversidade de indícios e foi representado pela sua prisão preventiva. Foi expedido o mandado de prisão preventiva e, desde então, a nossa equipe está à caça dessa indivídua pelas ruas de Bahia. Por ser uma moradora de rua, houve uma dificuldade na localização dela inicial, mas na tarde de hoje a nossa equipe estava trafegando ali pelo centro de Bahia e, quando identificou ela na comunidade próxima, imediatamente foi detida e dado voz de prisão. Ela já tinha sido ouvida aqui na delegacia, né, delegado, para justificar o ato de agressão? Foi dias após o crime, ela se apresentou como uma advogada aqui na delegacia e deu uma declaração mirabolante, contando uma história fictícia sobre esse delito. Agora vai ficar? Agora ela está realizando exames no IPC e será encaminhada para a carceragem da central e amanhã audiência de custódia. Muito obrigado. Pois é, está vendo aí, né, a galera aqui de Bahia, do núcleo da delegacia que se aceleram, não brincam em serviço, pegaram a Marta e podem pegar qualquer outro que comenta crime por aqui. Mas ela vai passar pela audiência de custódia, mas deve ser levada para o presídio feminino, o Júlia Maranhão, lá em Magabeira. É com você, Fábio. Obrigado, Jonas. É violência demais, espalhada por todo lugar.